Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Márcio Carvalho, professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da PUC-Rio. Acho que foi demais aqui. Eu queria deixar algumas provocações aqui dentro dos meus 10 minutos para falar. Eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Micro-Hidrodinâmicas com Amento e Meios Porose, que a gente trabalha com diversos assuntos que vão estar relacionados diretamente ao tema desse evento aqui. Um, a gente tem bastante projetos de pesquisa na área de engenharia de reservatório, recuperação de petróleo, quer dizer, que não estão diretamente ligados à transição energética, mas começando já com um grande projeto nessa área de armazenamento e utilização de CO2. Tanto com injeção de CO2 como método de recuperação, como também a questão de injeção de CO2 em aquíferos e outras formas de armazenamento. E uma outra área que nós trabalhamos é a parte de revestimento de filmes finos funcionais. E como o Jorge da Shell está participando desse painel, eu acho que provavelmente ele vai dar uma visão bastante detalhada nesses assuntos de reservatório e armazenamento de CO2, eu vou provocar num assunto diferente aqui. Então, eu vou trazer provocações associadas ao processo de revestimento de filmes funcionais. No laboratório, a gente trabalha com um contato bastante perto com diversas empresas, tanto na área de engenharia de reservatório como na área de filmes funcionais. Então, quer dizer, a minha provocação aqui vai ser a parte de otimização de processo de revestimento nessa aplicação de transição energética. Isso vem do seguinte, o que processo de revestimento tem a ver com transição energética? A Patrícia estava falando no painel anterior, na questão de painéis solares. Se você olhar várias tecnologias que vão ser fundamentais na transição energética, eu estou citando três aqui, a parte de bateria, que hoje são de lítio, estão sendo desenvolvidas baterias de outros sais, células de combustíveis e painéis solares, todas essas construções, essas novas tecnologias, envolvem filmes funcionais na sua estrutura. Filmes que têm que ter uma estrutura bastante particular para desenvolver uma funcionalidade bastante particular. Então, por exemplo, pegando aqui um filme que vai em células de combustíveis, ela tem que permitir a passagem de determinados íons e serem impermeáveis para outros determinados componentes. Na área de baterias, quer dizer, você quer construir os eletrólitos, o anodo e o catodo da bateria, com uma determinada estrutura porosa, de forma que você consiga aumentar a área superficial por unidade de volume, para trocas de íons e, assim, a eficiência da bateria e o tempo de recarregamento da bateria e assim por diante. E a mesma coisa vale com painéis solares. Eu quero obter diferentes filmes com diferentes funcionalidades, filmes antirefletores, filmes transparentes condutores, e filmes que vão gerar a reação para a geração de energia. Então, todos esses filmes envolvem a fabricação desses filmes funcionais e que atualmente, normalmente, são feitas de uma forma embateladas, não num processo contínuo, o que leva um custo enorme no desenvolvimento dessas tecnologias e que talvez freie a utilização dessas tecnologias. Então, grande parte do custo de um carro elétrico, que faz o carro elétrico hoje não ser competitivo em termos financeiros, com o carro a combustão, é a questão do custo da bateria e por aí vai. Então, existe um grande desafio na otimização da fabricação desses diversos componentes. Então, aqui que entra a questão de como é que eu vou fabricar esses filmes de uma forma mais eficiente e aí entra a pesquisa que a gente tem feito lá no grupo. Então, um grande potencial para redução de custo é sair desses métodos de fabricação por batelada e entrar numa utilização de métodos contínuos, chamado R2R, como se fosse row to row. Você sai de um row, no caso aqui de bateria, com um filme metálico, que seja condutor, eu vou fazer um processo de revestimento, tipicamente é de uma suspensão de nanopartículas, que eu vou buscar a estrutura que eu quero, certo? Aí eu seco esse filme líquido que foi depositado e no final eu tenho aqui a produção de eletrodos de bateria. Então, aqui é um exemplozinho de uma planta-piloto já produzindo esse eletrodo de bateria. Então, tem um grande desafio na otimização, quer dizer, como é que eu consigo rodar uma linha dessa na maior velocidade possível, porque isso vai trazer uma redução do custo, e utilização de novos materiais, quer dizer, cada novo material que é desenvolvido traz um comportamento reológico, um comportamento mecânico mais complexo e que você tem que desenvolver a tecnologia para a fabricação desses filmes. Então, eu vou só comentar aqui alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos no laboratório recentemente. O primeiro na área de bateria, isso dentro de uma parceria que a gente tem com a Universidade de Minnesota, num consórcio nessa área de filmes finos, com diferentes empresas. Então, a gente desenvolveu um projeto de algum tempo com a Toyota, e atualmente a gente tem um processo de desenvolvimento que envolve um postdoc aqui do laboratório com a Ford. Então, a ideia é otimizar a produção de baterias para veículos elétricos usando essas técnicas de revestimento. Quer dizer, otimizar no sentido de como é que eu posso ir mais rápido, produzir mais rápido e melhorar a estrutura do filme. Então, aqui é exemplo dos resultados do projeto com a Toyota. O que a gente estava tentando, voltando aqui, por exemplo, é olhando... Ele não volta aqui? Olhando essa borda aqui da produção, ela tem que ser bastante uniforme, porque na hora que eu for fazer uma pilha desses diferentes eletrodos, eu posso dar um curto-circuito se essa extremidade não seja muito uniforme. Você claramente vê que se eu estiver fazendo um zoom aqui na parte do processo de revestimento, dependendo das condições, eu tenho um final não uniforme, que isso vai causar problema de funcionalidade na bateria. Então, a gente otimizou a geometria, os processos de deposição, tanto através de experimentos em planta-piloto, como simulação numérica do escoamento, para tentar otimizar o processo. No caso aqui, a gente conseguiu. Então, a gente está desenvolvendo um projeto similar com a Ford, mas já dentro do contexto de bateria da Ford que eles estão trabalhando. Uma outra é um projeto que a gente teve em colaboração com esse centro de pesquisa da Colômbia, esse CIDEMAT, que é a produção de células fotovoltaicas usando novos elementos, usando, aqui no caso, a perovisquita que eles estavam usando. E aí, isso traz diversas dificuldades na hora da produção. Isso aqui é um exemplo da produção em planta-piloto. Isso aqui era para ser uniforme, era para ser um filme de uma mesma cor, que relata a mesma espessura e assim por diante. Então, como é que eu posso melhorar, de novo, obter um filme uniforme através de controle do processo? Então, isso é o que a gente estuda lá no laboratório. Então, aqui o resultado do artigo. Então, esse índice aqui de uniformidade, o índice 1 seria quando eu tenho um filme praticamente uniforme. Então, a gente estava explorando o que eu tenho que mudar nas condições de processo, em termos de vazão e controle e reologia do fluido, para atingir a uniformidade desejada. Então, otimizando o processo nesse sentido. E aí, eles conseguiram, com essas alterações, produzir esse em planta-piloto um volume bastante grande, com a uniformidade que vai dar a funcionalidade da sua célula fotovoltaica. Então, quer dizer, para fechar, eu acho que existe uma oportunidade enorme e importante de transição energética no desenvolvimento dessas novas tecnologias. De modo que células fotovoltaicas, baterias e diferentes tecnologias que envolvem esses filmes funcionais possam ter um custo reduzido. E isso é muito pouco feito no Brasil. Então, acho que a gente tem que ter um desenvolvimento. A gente tem uma engenharia de materiais e uma engenharia de processos bastante forte no Brasil, que tinha que ser, talvez, incentivada a ir buscar essas atividades de otimização dessas tecnologias tão importantes para a transição energética. É um desenvolvimento multidisciplinar, como acho que qualquer pesquisa de grande impacto vai ter que envolver um time multidisciplinar. Envolve mecânica dos fluidos, engenharia de materiais, química, reologia, controle e automação. E uma colaboração com a indústria. Eu acho que é fundamental isso, porque a indústria vai saber exatamente o tipo de requisito necessário para a funcionalidade da tecnologia que está sendo desenvolvida. Então, eu coloco isso como desafio para a nossa discussão de como é que a gente pode puxar o desenvolvimento nessa área aqui. Obrigado pela atenção e espero conversar com vocês depois. Obrigado. 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 Obrigado.